Quando a novela começa Pantanal Já ao pesquisar por quando começa no Pantanal no dia 28 de março, a cobiçada cobertura da TV Globo com vista panorâmica do festival, será dedicada à atmosfera da novela Pantanal. A nova versão da clássica história de Benedito Rui Barbosa, agora escrita por Bruno Luperi, estreia no dia 28 de março. Pantanal é uma novela brasileira produzida pela TV Globo. Sua estreia está marcada para 28 de março de 2022, substituindo Um Lugar ao Sol. Será a 19ª novela das nove da emissora. É um remake da novela de mesmo nome criada e escrita por Benedito Rui Barbosa e exibida na Rede Manchete em 1990. Tudo o que você precisa saber sobre a estreia de Pantanal, recrie. E aí E aí Obrigado.